Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim ensinar para vocês como verificar se o seu pedido de isenção do concurso do Banco do Brasil foi aceito. Meus amores, é um processo bem simples, bem fácil, nem leva tanto tempo assim, qualquer pessoa vai conseguir fazer, tá bom? E antes de eu começar o tutorial, só quero pedir algumas coisas para vocês. Se inscreva aqui no meu canal se você gosta desse tipo de conteúdo e comente aí embaixo se você conseguiu depois, se esse vídeo te ajudou e eu também quero sugestões de vídeos sobre esse tema do concurso do Banco do Brasil ou de outros concursos. Comente aí bastante ideias de vídeo, se vocês estão estudando, me contem aí como estão sendo os estudos de vocês para o concurso do Banco do Brasil porque o meu praticamente eu ainda nem comecei, mas eu quero ajudar vocês, eu quero que a gente se ajude, tá bom? Como este vídeo aqui que eu estou fazendo e outros que eu vou fazer. Portanto, se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo que eu estou pronta aqui para te ajudar. Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo agora. Meus amores, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site da Ses Grand Rio. Eu vou deixar o link aí nos comentários para você vir direto. Vocês vão vir descendo até embaixo, tá bom, meus amores? E depois vocês vão clicar nesta opção aqui, acompanhamento de requerimento de inscrição. E então vai carregar essa nova página aqui, pedindo os seus dados pessoais, CPF, senha e também os caracteres. Você vai preencher essas caixinhas aqui. E logo em seguida, vocês vão clicar neste botão entrar. Vai abrir essa nova página aqui, vocês vão clicar em continuar também. E logo em seguida vai aparecer o resultado do seu pedido de isenção. Aqui o meu saiu deferido. Então significa que meu pedido foi aceito. Caso o seu pedido não for aceito, vai aparecer indeferido ao invés de deferido. Qualquer dúvida, meus amores, deixe aí nos comentários que eu vou dar um jeito de responder vocês, tá bom? Muito obrigada!